A música foi dada, agora você tem que dançar no ritmo dela. Não tem mais conversa. O pessoal fez a primeira etapa ontem, o prólogo, hoje é a primeira etapa valendo, que a gente chama, o primeiro estágio valendo, foram 49 quilômetros, muito duros, muito duros, a galera da frente fez em duas horas e pouquinho, mas agora a gente estava aqui no evento da Specialized chegando a última dupla, uma dupla da cidade com seis horas de prova. Vamos chamar a dupla aqui, traz aí a dupla aí, vem cá a dupla. Olha que bacana isso. Vamos lá. Improvisada com a gente, né? E vocês, é a primeira vez na Brasileira Rádio? Nos cinco dias sim. E o que é que tu voou fazer cinco dias? Me desafiar. A coragem de vencer e de terminar, assim. O propósito é desafiar a mim mesmo, assim. Esperar. Mesma coisa, né? Desafio e a nossa missão é não desistir, entendeu? Foi um percurso pesado, a gente pedala por aqui, às vezes, né? Mas aí num ritmo mais lento, não, de competição e foi ótimo. Vamos saber a diferença dos mundos que existem dentro de uma corrida de estágio, né? E imagina que pra organização tomar conta de todos esses cenários é bem complicado. Vocês estão vendo sorriso no rosto? Mas de alguém... Olha o estado dela. São quatro horas da tarde. Olha isso aqui. Eu quero ir pra casa. Não, não, não. Não, não, não. Por favor. Por favor. Galera. Isso é tipo de quem? O que aconteceu hoje com vocês? Me conta. Tambinho básico. Tombo? Mas em que parte? Por acaso foi no talco não, foi? Olha a sujeira da outra. Calco! E vocês caíram de dupla? Descendo, tava descendo no talcão lá. Aí cheguei numa curvona. Acelerada, louca. Ah, solta os brakes. Vamos acalmar agora que o negócio vai pegar. Descemos, tudo lá. Não conseguimos fazer a curva. Primeiro! Eu botei que não sabia onde eu tava. Falei, oi Gilmar! Aquele podre! Cadê você? Caí junto! Caí também! Eu tô aqui no chão também! Caí junto! Vamos esperar o Tafalco embora. Que louco! Então eu subi. Cadê o maneiro de frente? Eu vou mostrar pra vocês o que é uma mulher cara. Vem cá! Vem cá! Olha aqui ó! A bicicleta é bem antiga, né? Uma bicicleta fabricada dois meses atrás. Conseguiu um manete novo aqui. Quem te salvou? Quem te salvou? Eu não ganhei. Os Anjos Azuis estavam lá. Esses aí não... Eles são conhecidos no mundo da Stage Race como os Anjos Azuis. É por isso, por essas e outras aí. Voltamos dois quilômetros. Eles estavam lá. Me salvaram. E aí? Pra gente terminar. Aqui! Que isso? Sorinho! E você? Machucadinho! Troféu! Cicatriz pra contar histórias. Sorriso no rosto! Que vale né? Cinco horas da tarde. É, esse é o espírito da corrida de estágio. É, cada dia é um dia, né? Como diz o outro, o corajoso que ficou sentado no sofá perdeu. Tá ganhando. Bora! Até amanhã! Até já! Tchau! 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 Mas, por outro lado, nós estamos no paraíso e não é à toa. O que a galera frequentou hoje foram trilhas incríveis. Então, a gente tem uma condição pro lado de lá da serra, aqui de Conceição, das minhas costas, você tem uma característica de muito minério. Então, é um terreno diferente, são pedras duras, é um lugar bem complicado, sabe? É bem diferente do lado de cá, do outro lado da cidade. Lá é muito duro, mas é muito bonito. Então, nós circundamos o pico do Soldado, fizemos uma alça, fizemos uma volta, fizemos mudar o rio espetacular, dentro de um túnel, uma mata fechada, como se fosse um túnel. Lindo, 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 de alta velocidade, pra quem entendeu o flow e soltou os freios, lá é o lugar. E aí E aí E aí E aí E aí Depois do Pico do Soldado, retornamos pra escadaria, mergulhamos de volta pra parte alta da cidade, já atravessamos a BR, a entrada da cidade, e aí sim, terminamos no Projeto Trilhas, já pra chegar aqui na linha final, pra concluir a etapa de hoje, usando uma parte do que foi o prólogo ontem, a parte divertida das curvas, e é engraçado como você vê a evolução, né? De ontem pra hoje, a galera se soltando mesmo, sabe? Mais tranquila com o terreno, mais tranquila com a bicicleta, mais tranquila com a postura corporal, menos nervoso, menos tenso, tudo isso conta muito e a etapa de hoje foi incrível. Uma diversão absurda, uma alegria e uma satisfação enorme a gente conseguir concluir, mas o bem da verdade é assim que é uma prova super difícil, né? Desejo muito de nós, pilotos. Hoje estou com dupla, estou com o Alessandro, e a minha primeira prova em dupla, eu sou recente no mountain bike, tem um ano e meio, e assim, estou apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo Brasil Ride, eu acho que os desafios são fantásticos, isso nos estimula, isso nos coloca numa linha de objetivo e faz com que a gente volte pra casa e queira treinar mais, queira melhorar, acordar cedo, 5 horas da manhã, tomar o café e sair pro pedal. É isso aí e é muito bom, muito bom. Mais uma vez com a campeã Marcela Taudi. Como é que foi o dia hoje? Foi duro, sobrevivência, mas é bem legal. Mas a gente sai de uma prova que não te favorece muito, que é o prólogo, aquele negócio do gol, adrenalina louca e cai num lugar que você domina. É, subidas. Subidas duras, longas. É, não, pra mim foi bom, então eu acho que, eu tive um pouco de problema mecânico no meu câmbio, então acabou que, putz, arruma câmbio, passa na Shimano, faz regulagem e tal. Ah, ainda parou lá no meio do percurso? Parei. Ah, parei, tive que parar lá na Shimano, mas o Danielzinho me salvou, então... 2 minutinhos tava pronto agora. Maravilhoso, é graças a Deus que eles estão aí. Muda o dia, né? Porque senão enrola guerra. É, porque te põe de novo na prova, então, nossa, é maravilhoso. E as trevas, o que você achou hoje? Achei muito legal. Achei, assim, pensando na prova, né, assim, é diferente da Bahia, é mais técnico. É, tem uma exigência diferente, acho que quem tem vontade de vir, precisa fazer um pouco de treino técnico em pedra e tal, mas, assim, muito divertido, muito bonito. Fluido. É, 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 e vai, vai, exatamente. É só soltar e acreditar que as linhas são seguras, né, as linhas não tem um gap, não tem drop, tem flow. Se você achou a velocidade correta, nas pedras eu vi muita gente tendo dificuldade, vi algumas quedas, vi gente furando pneu e tal, mas, assim, por falta de entender o que é o flow. Exato. Se você pegou o ritmo da trilha e botou a velocidade, a coisa anda, vai que vai, né? Vai que vai, é. E a expectativa para amanhã? Ai, amanhã é muito legal a etapa, eu não vejo a hora de ver aquela cachoeira, porque, nossa, ela faz valer essa prova inteira. E amanhã a famosa etapa rainha. Sempre numa corrida de estágios, a etapa mais dura, mais difícil, que mais vai exigir dos atletas. Então, se hoje foi cansativo, se hoje foi duro, se hoje o sol castigou, amanhã, muito mais. Trilha nova, a gente vai subir, ao invés de subir pelo asfalto que aconteceu nos últimos anos, a gente vai subir por uma trilha. Um lagedo de pedras, pedalável, mas muito duro. Então, os atletas estejam prontos, porque a coisa vai ficar bonita. E aí, quando você chegar no alto, você mergulha para um dos pedais mais lindos, encantadores da vida, um lugar surreal. Muito técnico, muito duro, um lugar para endureiro. É um lugar que endureiro ri, assim, de orelha a orelha. Mais o pessoal de maratona, com suspensão menor, com pneu liso. Tem que ter muito cuidado na descida, para não colocar tudo a perder, né? Não adianta você fazer bonito, bonito, treinar, fazer tudo e chegar lá na hora, tem um tombo, tem um acidente. Então, amanhã fica de olho aí. Vamos nessa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri